Marcelo Zé, os pão do neto Isso é balonça, pisadinha, papai Não confunda não, eu falei balonça Não veste milionária no corpo de um favelato Gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas eu fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não vem Enquanto a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado e pina esse rabo Gostoso, gostosa, tu gosta, gosta Isso é balonça, isso é balonça, pisadinha, beleza Vai, vai, vai E eu sei que tudo dessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho um passar Meu bem, dinheiro era um problema Hoje tem só vindo massa e a de raça que sabe jogar Nesse milionária no corpo de um favelato Gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas eu fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não vem E quando a saudade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta De foto de lado e pina esse rabo Gostoso, safado, cê gosta, gosta Nesse milionária no corpo de um favelato Gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas eu fico apaixonado Sou romântico, sofado e amanhã não vem E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta De foto de lado e pina esse rabo Gostoso, gostosa, tu gosta, gosta Isso é balões, isso é balões da pisaria, bebê Vai, vai, vai E eu sei que tudo dessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho um passar Meu bem, dinheiro era um problema Hoje tem sabe, fumaça e a de raça que sabe jogar Nesse milionária no corpo de um favelato Gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas eu fico apaixonado Sou romântico, sofado e amanhã não vem Nesse milionária no corpo de um favelato Gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas eu fico apaixonado Sou romântico, sofado e amanhã não vem Isso é balões da pisaria, bebê E não confunda não É balões da pisaria, é balões da pisaria A gente bebe cerveja, mistura coca com o caipirinha de vodka Que bebe cinquenta e um Pode chamar as amigas que o churrasco vai rolar Nós já fechamos a piscina e hoje tem o pimba Hoje a festa é do vaqueiro, galera pode chegar O paredão tá tocando, só pra gente pensar Nós já começamos cedinho, não tem hora pra parar E se acabar a bebida a gente manda buscar 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 A gente bebe cerveja, mistura coca com o caipirinha de vodka Que bebe cinquenta e um Pode chamar as amigas que o churrasco vai rolar Nós já fechamos a piscina e hoje tem o pimba Hoje a festa é do vaqueiro, galera pode chegar O paredão tá tocando, só pra gente pensar Nós já começamos cedinho, não tem hora pra parar Se acabar a bebida a gente manda buscar 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 Isso é balões, isso é balões, ô papai Não confunda não Você me trocou por outra Agora vem dizer que se arrependeu Eu tenho um cara de burba Mas vem dos fatos que se arrependeu Aqui não, bebê Você mexeu com a pessoa errada Comigo aqui se paga, aqui se paga Mas eu vou ter de devolver Na mesma boeda pra você Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar a troquinha, vai levar a troquinha Hoje você vai chorar, chorar feito um bebezinho Vai levar a troquinha, vai levar a troquinha Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar a troquinha, vai levar a troquinha Hoje você vai chorar, chorar feito um bebezinho Vai levar a troquinha, vai levar a troquinha Você me drogou por outra Agora vem dizer que já arrependeu Eu tenho cara de boba Já vem dos patos que já arrependeu Aqui não, bebê Você mexeu com uma pessoa errada Comigo é quem se faz, quem se paga Mas eu vou ter que devolver A mesma moeda pra você Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho Ela é madroquinha, ela é madroquinha Hoje você vai chorar, chora feito um bebezinho Ela é madroquinha, ela é madroquinha Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho Ela é madroquinha, ela é madroquinha Hoje você vai chorar, chora feito um bebezinho Ela é madroquinha, ela é madroquinha Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chora feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Minha boca tá sentindo que hoje vai acontecer Ficamos no fase, já bateu na fase Mas hoje a minha meta é ficar com você Eu já errei demais, eu quero ser sério Solteiro é passado, eu quero casalzinho Tive uma boa ideia Que talvez até pouco seja o avôzinho Não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim Eu já errei demais, eu quero ser zero, ser ser solteiro É passado, eu quero casa azul, tive uma boa ideia Talvez já que um pouco teve um arrozinho E não é meu aniversário, mas te peço assim Dá a você um presente pra mim Dá a você um presente pra mim Não é meu aniversário, mas te peço assim Dá a você um presente pra mim Dá a você um presente pra mim E não é meu aniversário, mas te peço assim Dá a você um presente pra mim Dá a você um presente pra mim Puxa, rapaz! Paredão Pé Caldo! A noite passou e a gente acordou Olhando perto, o nosso é flecho Sem roupa, o peixe morre pela própria boca Como é que faz, se nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a malanda se apaixonou no tranqueira Quando o coitério que era pra ser brincadeira Porque era torto, eu quero em direita Isso é balão, não é meu aniversário, não é meu aniversário, mas te peço assim Como é que faz, se nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a malanda se apaixonou no tranqueira Quando o coitério que era pra ser brincadeira Como é que faz, se nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a malanda se apaixonou no tranqueira Quando o coitério que era pra ser brincadeira Porque era torto, eu quero em direita E não confunda não Estava longe da bizarinha, papai Vai! Alô, bebês, tudo mundo Está falando tudo ao vivo, negão Jornal do meu filho Seva longe, seva longe Seva longe da bizarinha, papai Eu conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou todo esse ódio? Agora eu tô aqui, no barco, no Rutela Abri cerveja com dente, tentando passar pra frente quem dera E você não me bloqueou Pra eu poder parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular No bloco a tijolão Que só manda mensagem Fazer que eu sou se eu ver mais um vídeo Se eu sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um tri Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Eu conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou todo esse ódio? Agora eu tô aqui, no barco, no Rutela Abri cerveja com dente, tentando passar pra frente quem dera E você não me bloqueou Pra eu poder parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular No bloco a tijolão Que só manda mensagem Fazer que eu sou se eu ver mais um vídeo Se eu sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um tri Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular No bloco a tijolão Que só manda mensagem Fazer que eu sou se eu ver mais um vídeo Se eu sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um tri Me mata não Essa internet virou arma na sua mão É pra tocar no paredão Isso é balões Isso é balões, isso é balões, apesadinha papai Não confunda não Saudades de quando minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau E fica comigo E de vez em quando boa noite E te mesmo eu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta do seu beijo Sete metros eu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta do seu beijo E volta assim como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta assim como era antes Que eu deixo Que eu deixo Saudade de quando minha pergunta tinha uma resposta E quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau E fica comigo E de vez em quando boa noite E te mesmo eu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta do seu beijo Sete metros eu nenhum Te amo e você nem tchum Te amo e você nem tchum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta do seu beijo E volta assim como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta assim como era antes Que eu deixo Que eu deixo Sete metros eu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta do seu beijo Do a música Ponto Bom Joinho do Paredão Vizé balosa, brindaria papai Já foi a maior alegria do meu coração E o coração depois, virou minha maior decepção Devia ter pensado mais, me trocaram a vida por um lance Vamos lá que ainda tem coragem de pedir, outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender, que o olá e sem resposta é a resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender, que o olá e sem resposta é a resposta Cheguei a confusão, você só manda onde não se importa Já foi a maior alegria do meu coração E o coração depois, virou minha maior decepção Devia ter pensado mais, me trocaram a vida por um lance Vamos lá que ainda tem coragem de pedir, outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender, que o olá e sem resposta é a resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender, que o olá e sem resposta é a resposta Cheguei a confusão, você só manda onde não se importa Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender, que o olá e sem resposta é a resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender, que o olá e sem resposta é a resposta Cheguei a confusão, você só manda onde não se importa Alô meu parceiro, vamos aí, eu do lado de Arrapira, cala, gostamos de um brilhão Que o olá e sem resposta é a resposta Quem sai uma vez, vai cair três, só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer, se fala que me ama quer pra me prender Se você sentisse amor o tanto, que me dá prazer Se me desse amor o tanto, que me dá prazer Mas você vem e vai, e eu querendo algo mais Se fica milo, milo, miludindo E eu fico no, fico no, mar caindo Se fica milo, miludindo E eu fico no, fico no, mar caindo Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama, quer pra me prender Se você sentir esse amor do tanto, você sabe fazer Se me der esse amor do tanto, que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Você fica me ilumindo, me iludindo E eu fico no, fico no, pra caindo Você fica me ilumindo, me ilumindo E eu fico no, fico no, pra caindo Se você sentir esse amor do tanto, você sabe fazer Se me der esse amor do tanto, que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Você fica me ilumindo, me ilumindo E eu fico no, fico no, pra caindo Você fica me ilumindo, me ilumindo E eu fico no, fico no, pra caindo Você fica me ilumindo, me ilumindo E eu fico no, fico no, pra caindo Alô, Breno, cd A vaquejada começou e o paredão tocando Afina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa A gente chama da canhota, puxa o rabo A mão entorta, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse emprestado Manta aí no meu cavalo e vamos limpar Meu amor, o monta logo vai O monta logo vai O vai quicando, rebolando no galope do papai O monta logo vai O monta logo vai O vai quicando, rebolando no galope do papai O monta logo vai O monta logo vai O vai quicando, rebolando no galope do papai O monta logo vai O monta logo vai Vai ficando, revelando, galope do papai Chama menino, chama os vaqueiros Leva longe, leva longe a pisadinha, bebê A vaquejada começou e o paredão tocando Afinal tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O dor é grande, não importa, a gente chama A canhota puxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou O novinha, me escuta, sai logo desse pensado Mostra aí no meu cavalo e vamos alivar De amor, o monta logo, vai, o monta logo, vai Vai ficando, rebolando, no galope do papai O monta logo, vai, o monta logo, vai Vai ficando, rebolando, no galope do papai O monta logo, vai, o monta logo, vai Vai ficando, rebolando, no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando rebolando no galope do papai Não confunda não! Isso é balões, isso é balões da pintazinha Chama, chama na bota, vamos lá! Isso é balões da pintazinha, papai! Não confunda não! Qualquer um em meu lugar, deixaria do jeito que tá Você ficar carente, eu te uso, te divulgo, seu titular Seria o jeito certo, se meu coração fosse um pouco mais espesso Não bater se muito forte, onde tem desesperto Chegar a sentimento louco que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais E é te ver acordar sem maquiagem Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais disperso Não bater se desrespeço ou detente desespero Chega a sentimento louco que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Não mais do que um ser que só faz amor covarde E é te ver acordar sem maquiagem Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais 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 Não mais do que um ser que só faz amor covarde E é te ver acordar sem maquiagem Em nome de M e a revolução E o divulgações E o divulgações De deixar o sofá em pleno domingo Vou só que meu parceiro Conselho que eu te dou Fuja Fuja do amor Meu coração é fiel Compre a vida de solteiro É só que eu me uísque gelo É só que eu me uísque gelo De compromisso eu tenho medo O meu coração é fiel Contra a vida de solteiro É só que eu me uísque gelo É só que eu me uísque gelo De compromisso eu tenho medo Olha a loja de querer dormir conchinha, desvia, desvia Se vê a aliança brilhando dentro da casinha, desvia, desvia Ele vai te pegar, te avançar do amigo E deixar no topar, em pleno domingo Sou só que meu parceiro, o conselho que eu te dou Fuja, fuja do amor Meu coração é fiel, contrai a vida de solteiro É só que me é o uísque e gelo, é só que me é o uísque e gelo De compromisso eu tenho medo O meu coração é fiel, contrai a vida de solteiro É só que me é o uísque e gelo, é só que me é o uísque e gelo De compromisso eu tenho medo O meu coração é fiel, contrai a vida de solteiro É só que me é o uísque e gelo, é só que me é o uísque e gelo De compromisso eu tenho medo Olha o uísque e querendo dormir conchinha Desvia, desvia Se vê a aliança brilhando dentro da casinha Desvia, desvia Olha o uísque e querendo dormir conchinha Desvia, desvia Em nome de NR Produções Jogadora Isso é balão Isso é balão Isso é balão da pisadinha Bebê Joga na volta, papai Toda manhã chegando em casa Mais uma tentativa de estrada Bebi, beijei, tentei, não deu nada Quando relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa seguindo a sua vida Exceba Lões Exceba Lões! Exceba Lões as pisadinhas E não confundam! E em nome de NR Produções Coso da manhã chegando em casa Mais uma tentativa de desgada Bebi, beijei, tentei, não deu nada Quando relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Sou eu quem bebe, que chora, que sofre, que liga Sou eu quem bebe, que sofre, que chora, que liga É balões! Balões da pisadinha, bebê! Ela chegou com quatro amigas na balada, no meio delas era a mais confortada Mas depois do terceiro copo de rin, o camarote parou todo pra desistir Ela prendeu o cabelo, botou a mão no joelho Deu aquela reidadinha no jardim Pum, 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 dela tá nervosinha Pum, 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 Ela chegou com quatro amigas na balada, no meio delas era a mais confortada Mas depois do terceiro copo de gin, o camarote parou todo pra desistir Ela prendeu o cabelo, botou a mão no joelho, deu aquela reisadinha no jardim O bumbum dela tá nervosita, mexendo sozinha, que canto assim, seu bumbum tá nervosita O bumbum dela tá nervosita E não confunda não, isso é balões, isso é balões do episódio, papai E amor, eu só quero o seu bem, se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero o filho seu, não se importa a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu, nunca eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu, embaixo do seu edidão Não vai saber o que fazer, quando a pede bater o silêncio, trazer minha voz Não vai saber o que beber, se esse vinho não mata essa sede, se ele quer de nós Não vai saber o que fazer, quando a pede bater o silêncio, trazer minha voz Não vai saber o que beber, se esse vinho não mata essa sede, se ele quer de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero filho seu Eu não sou completa e é de que nada vale Para pra ver quanta gente cresceu Tudo que eu te dei de bom Lembra da gente do seu quarto no breu Embaixo do seu heredon Não vai saber o que fazer Quando a barra de bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse brilho não mata, é só ser Você que quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a barra de bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse brilho não mata, é só ser Você que quer de nós Vai ver quando a barra de bater E o silêncio traz a minha voz Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater Vai ver que a sua sede é de nós Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater E o silêncio traz a minha voz Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater Vai ver que a sua sede é de nós Alô, Gustavo Ferroche, divulgações O coral de Serrolandia O coral de Serrolandia